Então estamos aqui no Getty Gygax Day, doido demais, olha só, uuuuh! Então galera, esse é o Getty Gygax Day pelo horizonte, com várias mesas. Aqui é a mesa do quartel, essa é a oficial do quartel RPG? Beleza! Dungeons & Dragons, beleza! Aqui outra mesa do Dungeons & Dragons, com miniatura. Aqui mais uma mesa, Dungeons & Dragons aqui? Dungeons & Dragons? Massa! Com miniatura, com dungeon, então bem legal. Esse foi um evento organizado pelo quartel do RPG aqui, na leitura. E essa aqui é a minha mesinha de Old Dragon, então vamos lá galera. Como é que você chama? Matheus. Matheus. Túlio. Túlio. Pedro. Pedro. Tiago. Vitor. Beleza, beleza! Duas vagas sobrando pro torneio de Dungeon World lá. De Dungeons & Dragons, que vai ter um torneio aqui. E vamos começar aqui a nossa aventura de Old Dragon. Doi demais! Vamos lá pessoal, eu estou aqui com o... Nascido do Santos do quartel do RPG. Grande Francisco Santos do quartel do RPG. Ele é o herói aqui que organizou o Gary Guide Day aqui na leitura. Está de parabéns, o evento está cheio, está lotado. Valeu mesmo. Fala um pouquinho pra gente do quartel do RPG. O quartel do RPG foi uma iniciativa que eu tive, né, depois de tentar sucessivamente, fazer uma agência pra poder organizar corretamente o evento aqui em Belo Horizonte. Quando eu estava me sentindo meio sozinho, eu acabei criando um quartel que só tem um general. Mas aí eu juntei uma equipe maravilhosa aqui, formidável, gente obcecada, destinada como eu, pra poder trazer um evento de qualidade que estava faltando aqui em Belo Horizonte. Há muito tempo que a gente não tinha um evento assim. Aí a ideia nossa aqui é trazer um postulamento inédito. Pra que não pudesse poder criar algo novo, colar uma coisa original. Não, a gente trouxe aqui, com certeza, a nossa homenagem ao Gary Guide Day. Ele criou as Guide Day Dungeons aqui, que são formadas das letras do nome do Guide Day. Ah, é mesmo? Que massa, que massa. Cada uma da Dungeon tem uma das letras. Exatamente. Ah, que massa. São cinco lanchas e dá cinco meses no Guide Day. E esse é o desafio, D&D? Esse é o campeonato, né? Sim, é o torneio. O torneio é onde nós só temos uma aventura só que se passa nessas lanchas, porque só tem formatos diferentes, mas a aventura é a mesma, né, pros jogadores, pra poder ser justos. E esse torneio, ele vai ser dado de forma, ele não necessariamente é uma coisa individualista, uma coisa que é pra pegar e fazer um só vencer ali. A questão de vencer, alguém vai ter que ganhar, porque é torneio. É de ponta, mas pensa em quem se diverte. É o objetivo da EPG. Ah, que massa. Nossa, valeu mesmo. Ó, quartel da EPG, procurem, vai ter um monte de liga aqui embaixo. Vai lá, vamos ajudar essa iniciativa aqui do BH, que tá fera demais. E boa sorte aí pro desafio vender. Tomara que todo mundo saia ganhando. Vai lá, vamos buscar. Obrigado. E aí, pessoal, então nós terminamos aqui. Gostaram da aventura? Demais. Super, super sincero. Mas foi massa. Final foi desesperador. Foi suado, mas deu bom. Faltou? Faltou aqui. Deixa eu registrar então os jogadores de hoje. Foi Víctor Vez. Vez o Anariel. Tiago fez o Lannister. Tiago fez o Lannister. Fiz a Cariérico. Fiz a Cariérico. Fiz a Cariérico. Túlio eu fiz o Guerreiro. Fiz o Guerreiro. Mateus eu fiz o Dumbo. Mateus fez o Dumbo. E aí nós jogamos Legião. A galera está em venda. Vai lá no site. E a partir do dia 25 de Agosto começa a venda normal. Foi demais. Quem comprar agora tem uma caixa. Tem uma caixa. A gente tem isso. E comprar depois aí é o mesmo. É... É isso aí, gente. Maravilha, companheiros do FG. Ficou na Índia aqui. É um evento sensacional. É isso aí. Mano o inace. É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?